E a Tintas Maza recebeu clientes de três estados, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. O objetivo foi apresentar a linha UV e sua tecnologia avançada Fast Curl. Eu sou o Emerson Juliano, nós somos da DOXA Group. Mais uma vez estivemos aqui na Maza administrando mais um workshop sobre a tecnologia ultravioleta com os produtos da Maza, que são excelentes, estão de parabéns, dicas de passagem. Estamos muito felizes por conhecer mais pessoas, o pessoal do Espírito Santo, tivemos a oportunidade de conhecer Pato de Minas, Maceió, enfim. É um pessoal bem bacana aí, que nós tivemos a oportunidade de estar com ele mais uma vez, tá bom, gente? É isso aí, agradecer pela oportunidade, precisar da gente aí, tamo junto. Valeu! Olá pessoal, me chamo Cosme, eu sou de Maceió, vim aqui para conhecer a fábrica da Maza no seu todo. E chegando aqui, um nível útil agradável. Estou aqui conhecendo esse sistema novo Fast, super rápido, que é muito avançado em termos de tecnologia. O que se faz no convencional em 4 horas, a gente consegue fazer com esse sistema Fast em meia hora, no máximo. Então isso a gente ganha em produtividade, consequentemente lucratividade também. Maza O que é muitogio? Legenda Adriana Zanotto